Bom dia, bom dia turma amiga, Juliano Spauwisteri por aqui, julianospauwisteri.blogspot.com Voltando agora de Gramado, sentido Canela, olha, trânsito já intenso por aqui, tá certo? Muito movimento, bastante carro, bastante ônibus também por aqui, que em trafegar por aqui agora, nesse horário, são 10 horas e 19 minutos, venha com calma, venha com paciência, porque não adianta, tá? Ali no centro de Gramado tá bem intenso também, então tem que ter bastante cautela aí e calma, tá? A retomada aí das atividades, né, está visível, tá certo? Fiz uma gravação aqui rapidinho aqui, hein, tá? Já dá pra ter uma base aí, hein, do movimento, tá? Muitos carros indo para os parques, por exemplo, tá? E aqui, ó, bem aqui dos super carros, dá pra ver o movimento sentido Canela, hein? Tá bueno? É isso, bom dia pra vocês, aí, ó, bom dia pra Rádio Clube, fiz um vídeo especial pra vocês aí, tá? Vai minhas considerações a todos os locutores da rádio e os ouvintes também, valeu? Não se esqueçam aí de compartilhar, dá um likezinho no canal, tá? Se inscreverem por aí, sempre tem novidade, sempre tem coisa importante aí, hein, tá? Nos vídeos que eu normalmente posto por aqui, certo? Saúde e paz a todos, é Juliano Spauister por aqui, até o próximo vídeo! É um feriado aí de Corpus Christus ontem, né? E emendou, né, o movimento por aqui, hein? Quem pôde fazer o feriadão, né? Quinta, sexta, sábado, até domingo, né? Tá? Então vai ficar bem movimentada a cidade esta semana, tá certo? É isso aí! Aqui na rótula é entre Canela e Gramado, tá? Bem próximo aqui ao Sierra, tá? Bem conturbado aqui devido ao movimento agora nessa parte da manhã, hein? 11 horas e 6 minutos, ok? Tchau, 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 tchau!